Dizem-nos que um grupo de três amigos está a treinar por uma prova de atletismo. Os três juntos vão correr, no total, um meio de um quilómetro. Se cada um correr a mesma distância, quanto é que cada um vai correr? E depois perguntam-nos qual é a expressão que pode representar esta situação. E temos aqui três opções. Temos de escolher uma. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, a forma como eu gosto de pensar isto é o seguinte. Se os três juntos vão correr um total de um meio de quilómetro, isto é, os três juntos vão correr. Então, para obtermos o que cada um vai correr, temos de dividir esta quantidade por três. Então, vamos dividir um meio e agora vamos dividir por três. Porque eles vão correr, no total, um meio de quilómetro e são três pessoas. Portanto, cada uma delas vai correr um terço deste total. Então, esta aqui é a opção correta. Isto pode parecer, assim, à partida um pouco estranho, porque estamos a dividir o número mais pequeno por um número maior. Mas é exatamente esta a situação aqui. Nós temos um meio de quilómetro. Esta é a distância total percorrida. E nós queremos dividir esta distância pelos três amigos. Isto vai nos dar a distância que cada um deles vai correr. Muito bem. Vamos fazer mais um. Aqui dizem-nos que problema pode ser resolvido com um meio a dividir por sete. E depois dizem-nos para escolher uma resposta. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Vamos ver aqui o primeiro. Dizem-nos que a Carolina pediu sete pizzas para o seu aniversário. E depois dizem-nos que os pais dela comeram um meio de pizza antes da festa. Que quantidade de pizza sobrou para a festa? Então, para resolvermos este problema, nós sabemos que temos sete pizzas. Portanto, vamos escrever aqui sete. E depois os pais dela comeram um meio de pizza, ou seja, metade de uma pizza. Então, a sete vamos subtrair um meio. Metade de uma pizza. E vai ser esta expressão que descreve a quantidade de pizza que sobrou para a festa. Não é um meio a dividir por sete. Portanto, vamos eliminar esta. O Walter tem sete hamsters. Cada hamster pesa um meio de quilograma. Qual é o peso total dos hamsters? Muito bem. Para resolver este problema, para saber qual é que é o peso total, nós temos de multiplicar aqui o número de quilogramas que pesa cada hamster pelo número de hamsters. Então, fazemos sete vezes um meio. E sete vezes um meio não é a mesma coisa que um meio a dividir por sete. Portanto, esta aqui também não é a opção correta. Bom, e agora já sabemos que é esta. Mas já agora vamos analisar o problema para confirmar que isto aqui se resolve aqui com esta expressão. Um meio a dividir por sete. Dizem-nos que a Jéssica tem um meio de quilograma de frutos secos, que vai dividir igualmente por sete amigos. Que quantidade de frutos secos recebe cada amigo? Então, nós, para resolver este problema, vamos ter de dividir um meio por sete, porque ela tem um meio de quilograma e ela quer dividir igualmente por sete amigos. Se nós fizermos um meio a dividir pelo número de amigos, por sete, vamos obter a quantidade que cada amigo vai receber. E, portanto, temos aqui a resposta ao nosso problema. Um meio a dividir por sete. De facto, um meio a dividir por sete é a conta que nós temos de fazer para resolver este problema. Esta aqui é a opção correta.